Pela proposta que deve ser votada até esta sexta-feira na Câmara, cinco impostos vão ser eliminados. O IPI Federal, ICMS Estadual, COFIS Federal, ISS Municipal e PIS Federal. Vão ser criados dois IVAs, o Imposto sobre Valor Agregado, o IBS, Imposto de Bens e Serviços, que deve substituir o ICMS dos estados e municípios e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai unificar os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. Hoje, as empresas, de um modo geral, têm muito trabalho e um custo imenso na apuração, declaração desses tributos. Com a junção em um tributo só, a ideia é simplificar. O imposto passa a ser cobrado no destino, local do consumo do bem ou do serviço, e não na origem, como é hoje. Vai haver a desoneração de exportações e investimentos. Pela proposta, vai ser criado o imposto seletivo, que vai incidir sobre a produção, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, como cigarro e bebidas alcoólicas. Há a previsão de três alíquotas. A única, como regra geral, uma alíquota reduzida em 50% e uma alíquota zero para medicamentos, ProUni e Produtor Rural Pessoa Física. Oito grupos de serviços vão ter alíquota reduzida em 50%. Transporte público, medicamentos, serviços de saúde, educação, alimentos para o consumo humano e atividades artísticas e culturais. A ideia é que todos os produtos e serviços sejam submetidos ao IBS e que as alíquotas se apliquem a todo e qualquer serviço ou produto vendido no país. Também vão ocorrer mudanças nos impostos sobre patrimônio. O IPVA vai ser menor para veículos de menor impacto ambiental. No IPTU, municípios podem mudar a base de cálculo. E no ITCMD, quanto maior a herança, maior a alíquota. Para compensar as perdas de estados e municípios com a reforma tributária no país, vão ser criados dois fundos. O Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais e o Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser investidos pelo governo federal nesses dois fundos. R$ 8 bilhões até 2029 e até R$ 40 bilhões até 2033. Nós estamos querendo que seja um projeto nacional, mas que atenda às especificidades locais. E angariando o maior apoio possível. E nós vamos conseguir. Nós estamos prestes a, depois de 60 anos, quase 60 anos, fazer uma reforma tributária que atenda aos interesses do país. A reforma deve acabar com a guerra fiscal e ajudar no crescimento econômico do país. O IBS simplifica o sistema, desonera as exportações, porque o imposto só é cobrado no consumo. A reforma tributária é necessária, vamos dizer assim, que nós vivemos um manicômio tributário. Então, a necessidade da reforma tributária é premente para simplificação, para melhoria do ambiente de negócio no nosso país.